Muito bom dia, quero cumprimentar a todos que acompanham a emissora e cumprimentar toda a população de São Felipe. Eu quero crer que é um momento de muita alegria para a população. Ao instalar o INSS aqui, nós vamos trazer muito conforto, muita agilidade, muita segurança para os filhos da terra que até então precisavam se deslocar para outras cidades. Do ponto de vista da economia local, isso também traz um ganho muito considerável. Essas pessoas dispunham de parte dos seus recursos para fazer esse deslocamento e normalmente quando eu ia até as outras cidades, também comprava os seus mantimentos por ali. E por fim, a gente precisa ressaltar que em mais de dois terços das cidades brasileiras, os recursos repassados pelo INSS constituem a principal fonte de injeção de recursos na economia local. Até mais do que o FPM, do que os impostos estaduais e do que a arrecadação própria de cada um dos municípios. Eu não tenho a menor dúvida que com São Felipe vai ocorrer exatamente a mesma coisa. Então nós estamos trazendo agilidade, nós estamos trazendo conforto, nós estamos trazendo segurança para os cidadãos, para os filhos da terra e nós também trazemos uma contribuição para a economia local. Acho que todos nós temos que festejar isso. A inauguração do dia de hoje, já tem alguma previsão de quando vai se iniciar o funcionamento aqui da agência, presidente? Acabei de conversar com o nosso gerente executivo na cidade de Santo Antônio de Jesus, a qual o São Felipe fica vinculado e ele acabou de me confirmar que na próxima segunda-feira já se iniciam os atendimentos aqui na agência. Agradecer a participação do presidente conosco. Deixe sempre o microfone da rádio, também o espaço da internet já está à sua disposição. Eu quero agradecer a população pela forma gentil com que nos recebeu e espero que essa relação entre a NSS e os filhos de São Felipe seja uma relação muito harmoniosa e que histórias felizes sejam escritas aqui dentro.